E aí galera, tudo bom com você? Aqui é a Keila do blog Zabafo.com Hoje eu estou na loja FS e eu vim fazer um vídeo bem especial pra vocês São itens básicos que não pode faltar no inverno no seu guarda-roupa Então pra conferir esse vídeo já se inscreve no canal, dá like, curte, comenta, compartilha e não sai daí Bom galera, eu separei algumas peças aqui pra vocês que eu na minha opinião acho que todo mundo tem que ter no guarda-roupa E ao final do vídeo eu vou mostrar os looks pra vocês Lembrando que todos esses looks estão aqui na loja da FS à disposição de vocês Então caso vocês se interessem pode correr aqui, que estão todos aqui, tem todos os tamanhos A primeira peça que eu acho que não pode faltar no guarda-roupa em todos os invernos da sua vida São as peças de couro, tanto jaquetas de couro como minissaias de couro E esse ano tá saindo muito peça colorida assim, ó Então fica bem legal, muda totalmente o look e é uma peça que todo ano tá na moda Olha que linda, nessa cor aqui também, ó Então você pode abusar, geralmente é uma peça que não vai sair de moda Você pode colocar ela com um tom mais escuro embaixo, então vai ficar bem legal Uma outra peça que não cai de moda é o vestido tubinho Aqui eu tô mostrando um pra vocês em couro, porque o couro não vai sair de moda E o tubinho é lindo, deixa o corpo da mulher bem bonito E dá pra colocar bastante composição com ele, tanto com uma blusa de manga comprida por baixo Quanto com jogar um casaco em cima, um cachecol Ele vai super bem, é um dos que você precisa ter Ainda nessa vibe assim, de sobreposição Eu acho bem legal os cardigans no inverno Todo inverno o cardigan é uma coisa que não sai de moda Tanto pra você colocar assim, ó Maiorzinho, com vestidinho Com uma blusinha mais sequinha O cardigan ele vai com tudo Quanto com um look também um pouco mais social Uma camisa de gola O cardigan vai super bem Tem cardigan pra todos os estilos, tem mais coloridos Em loja assim, de fast fashion, você vai achar E tem esses assim, um pouquinho mais socialzinho também Que é estilo esse que eu tô E vai com tudo Nesse inverno de 2017, o que você tá usando muito É esse cardigan aqui, ó Que ele é oversized, ele é bem maior, comprido Esse cardigan aqui é uma peça muito legal E ele também não sai de moda no inverno Ele é tipo um sobretudo Porém é uma peça assim, mais fashion Então é um item bem legal de você ter Dá pra colocar com vestido, com uma mini saia Fica muito lindo com bota, então fica um luxo Um outro item bem legal de ter no inverno São vestidos Vestidos de manguinha comprida Ou até um vestidinho de manga mais curta Mas bem grosso pro inverno É super legal, vai com tudo Tanto com bota de cano longo Como a bota mais baixinha Fica bem legal Esse aqui, ó, ele é bem mais grosso O legal também é ele ter essa pegada aqui embaixo Que marca mais a cintura É rodadinho Esse rodadinho aqui no inverno fica lindo Com bota Então é bem legal Geralmente numa cor mais escura, né Pra você poder fazer uma sobreposição Bem legal com colar, assim Abusar bastante de joias Uma coisa bem legal também de ter no inverno São peças de manga comprida Mas umas peças assim, mais elaboradas A renda, ela não sai de moda É uma coisa que... A renda, ela nunca sai de moda A renda sempre é chique E principalmente pro inverno A renda vai com tudo Essa aqui é uma blusinha, ó Com uma golinha mais alta Que se usa bastante no inverno Você pode colocar ela com uma jaqueta de couro por cima Que vai ficar lindo Com um cardigan, vai ficar muito lindo Então a renda vai com tudo É uma peça também que você tem que ter Uma outra peça que eu uso e abuso E quem me segue lá no Instagram Arroba Quezabafo Vê muito São as minisaias Eu uso tanto no verão quanto no inverno No inverno, então eu adoro Porque dá pra colocar com meia calça E daí fica bem legal Acho muito chique É a minisai Essa minisai aqui tá no veludo Porque o veludo, vocês sabem, tá super em alta Mas pode ser em qualquer tecido mesmo No inverno Você pode abusar de minisaias Principalmente se você for colocar uma meia calça Então fica muito lindo Só saber usar Por último, eu separei um vestido assim Uma peça mais sequinha, assim, de renda Pra aqueles dias que não tão tão frio Mas só pra vocês terem uma noção De como dá pra fazer Vocês podem colocar um vestidinho assim, ó Bem fofinho, assim, de renda Branco E dá pra casar com todas essas peças Que eu falei pra vocês Dá pra colocar com uma jaqueta de couro Ou pra colocar com um cardigan Maiorzinho, um cardigan mais curto Vai com tudo Então é bem legal você ter esses vestidinhos assim Pra fazer essas composições no inverno Agora eu vou mostrar pra vocês Alguns looks com essas peças aqui Pra vocês terem um pouco de noção De como usar Não esquece de no final curtir, comentar e compartilhar Não esquece de no final curtir, comentar e compartilhar Não esquece de no final curtir, comentar e compartilhar Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei Lembrando que os looks estão todos na FS É só ir lá e conferir No meu Instagram também Vou estar liberando as fotinhas Então é isso, pessoal Fiquem com Deus Um beijão e tchau